E aí a gente, nesse meio tempo que eu tive a Manuela, e aí as coisas mudam também um pouco de figura, né? Em relação a planos futuros, educação. A gente gostava muito ali de Alphaville, tinha muitos amigos ali, se sentia seguro, nunca fui assaltada. Então eu não tive essa questão de, ah, eu fui assaltada no Brasil por isso que eu me mudei para os Estados Unidos, não. Na verdade não era nem um sonho vir para cá, meu não. Na verdade, o Flávio de novo na história. A galera está todo mundo falando do Flávio aqui. Um belo dia eu estava indo para o trabalho, eu já não estava mais na TV Alphaville, estava numa outra empresa ali próximo também de casa. E aí o Flávio trabalhava em Guarulhos, ele tem uma empresa em Guarulhos. junto com o pai dele, uma empresa familiar. E aí ele também estava cansado de ficar pegando a marginal, né, todos os dias. E aí ele, assim, bem sem pretensão nenhuma, da nossa casa para o escritório que eu trabalhava, era 15 minutos. Aí ele, no meio desse percurso, me lança assim, ai, o que você acha da gente se mudar para os Estados Unidos? Do absoluto nada, do absoluto nada. O papo aleatório de nada. Aí eu, tipo, sei lá, mexendo no celular, eu estava, continuei mexendo no celular. Tipo, ah, meu, ele está zoando, né? Tipo, nem vou dar atenção. Aí ele, você ouviu o que eu falei? Eu falei, ah, meu, vai te catar, você está zoando com a minha cara, né? Mas ele já tinha vindo aqui? Já, já, ele já conhecia. E você não? Eu não. Não, ainda não. Não, isso foi em 2018? Não, acho que eu já tinha vindo já. Não, já tinha vindo, já tinha vindo. Eu vim aqui a primeira vez com a Manu, tinha 11 meses, foi em 2014. A primeira vez que eu vim para o... Gente, estou muito louca. O meu pai faleceu em 2014. A Manuela nasceu em 2015. Eu vim em novembro, e no final, eu passei o Natal, acho que passei Natal, o Réveillon aqui, de 2015. A Manuela tinha 11 meses. Você foi para qual cidade? Aqui, Orlando mesmo? Aqui, para Orlando. Vim para a Disney. Inclusive, foi a primeira vez que eu fui para a Disney, com... Em 2015. A Disney daqui, que eu já tinha conhecido a Disney de Paris, tá? Dá licença. Eu não conhecia a Disney aqui. A primeira vez que eu vim foi em 2015. Então, a gente veio para... Ele já tinha vindo. Playboy, né? Não preciso nem dizer. A gente já tem o fichário todinho dele aqui. Imaginando o cara já veio, tipo... Aí eu fico imaginando, será que ele vem em jato particular? Como é que é esse cara? Sei lá, cara. Não, ele veio para cá. Eu acho que ele tinha 14 anos para a escola, sabe? Mas também não era uma coisa, assim, dele vir para cá todo ano. Não tinha uma coisa, assim... Ele não tinha laço. Não, não tinha nenhum. Tanto que... Então tá, você chegou aí para a França, Europa, e veio para os Estados Unidos. Você se viu morando em algum desses dois países? Porque você falou que foi um choque quando ele falou, vamos mudar para os Estados Unidos. Não, nunca me vi saindo do Brasil, morando em outro país. Nunca. A gente foi para a Europa na nossa lua de mel. E aí conhecemos vários países. Ficamos quase um mês. Mas nem... Assim... Nada de tipo, ah, nossa, moraria aqui. E quem é a Disney da França para chegar nos pés da Disney daqui de Orlando, tá? É, não. É demais. Eu não conheço não, mas eu acho que deve ser... É, mas a nossa Orlândia tem também o seu charme. É que... França é França, né? Mas aí a gente... Ele me lançou essa no carro, eu não dei atenção. Falei, ah, você tá de brincadeira, né? Eu tava, assim, também num momento crucial na empresa que eu tava trabalhando. Tava, tipo, num momento muito bom, profissionalmente. Aí eu falei, vai fazer o quê nos Estados Unidos, dos meus filhos. Não, mas vai ser melhor pras meninas. Elas vão aprender... Enfim, esse assunto começou ali, eu ignorei. Ele plantou a semente, né? É, ele fez o puff. Ele jogou, assim, puff. Aí, quando ele... Aí ele vinha me buscar, ele continuou com o assunto, e ali aquele assunto foi perdurando. Aí eu falei, meu... Aí ele começou a te encher o saco. Não, é. Aí ele falou... Tá, eu... Aí eu falei pra ele, eu falei, olha, se você quiser, então vai você sozinho. Aí você vê como que é lá, se der tudo certo. Então a gente vai. Aí ele, não, eu não vou conseguir ir sem vocês. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer junto. Eu não vou conseguir ir sem vocês, que não sei o quê, nananã. Esse cara é um Dom Juan, cara. Na hora, não é o... Tanto que a parte 2 do podcast vai ser com ele. Ah, vai. Vou trazer ele. Ai, gente. Não, aí... Aí, ok. Aí, eu falei, bom, então... Eu vou ter que passar aqui. Tá bom. Por que que ela desligou? Mas pode continuar, que a gente tá na câmera central ali. Aí, ele plantou essa semente, isso era 2018, e... Enfim, aí, quando eu vi que não... Eu sei o que que é isso. Ele ficava só no YouTube, ele ficar vendo aqui o pessoal aqui nos Estados Unidos, e ele começou a pensar, eu quero ir pra lá também. É, eu acho que assim, vendo também a situação das meninas, sabe? A minha filha mais... A Ana, a minha filha mais velha, já fazia inglês. E aí, assim, a gente sempre teve dificuldade com o inglês no Brasil, porque não é uma coisa que é enraizada na gente, sabe? Então... Ele tinha essa preocupação com a educação das meninas. E aí, ele plantou essa semente, eu não quis entrar muito na onda. Quando eu vi que o negócio não ia evoluir positivamente, eu comecei a falar, bom, então vamos fazer o seguinte. Então, isso é até uma dica que eu faço pra quem tá pensando em vir pros Estados Unidos. Hoje, a gente vê, eu já tive o de sabor de ver algumas vezes, pessoas dormindo dentro de carro em estacionamento aqui. Eu conheço muita gente que tá dormindo dentro de carro. Gente, é muito triste, é muito triste. Porque, assim, da mesma forma que tem pessoas que vêm, né, pela fronteira, é... Sério? Sério, eu? Vem pela fronteira, eu? Levanta logo a mão. Não sabia. Então, da mesma forma que tem pessoas que vêm pela fronteira e que passam por esse desafio, elas também, elas estão vindo pra cá em busca de uma oportunidade, né, de trabalho. Só que hoje, as coisas estão muito diferentes aqui nos Estados Unidos de quatro, cinco anos atrás. Tá muito. Você que tá aqui há 20 anos... É muito caro aqui. Tudo muito caro. Muito, mas é muito caro mesmo. Não tem mais, assim, a facilidade que tinha de você comprar um carro como tinha antigamente. Não existe mais isso. Então, pra quem tá querendo vir pra cá, a pessoa precisa... A gente... Então, quando o meu marido colocou, deu ali o checkmate, falou, vamos. Tá bom, então eu vou fazer aqui um plano, vou montar um plano e a gente vê o que que a gente... Trabalho em contabilidade, ela já colocou tudo na ponta da caneta. Pera aí, pera aí. Foi, mas foi mesmo. Eu fiz uma planilha. Então, eu comecei a pesquisar quanto que é o aluguel, quanto que é o custo de vida, quanto que é a gasolina. Qual que eu tenho uma planilha com isso? Inclusive, se alguém quiser, eu compartilho. Tem um problema... Tem um problema nenhum. Eu compartilho. Eu mando pra você. Eu quero. Eu gosto. E aí, eu fiz uma projeção, né, nessa planilha. Nessa planilha que a gente fez, que eu... pensei na projeção, eu tinha uma projeção de um ano da data que a gente pretendia entrar nos Estados Unidos e uma projeção do dólar, porque a gente ia viver do dinheiro do Brasil, né? Então, pra gente viver do dinheiro do Brasil, a gente dependia de um lastro, que era o dólar. E aí, esse dólar, na minha projeção, na época, o mais alto que ele ia chegar era R$ 4,20. Nossa. Isso, assim, considerando agosto, se eu não me engano, agosto de 2020, que a gente... Ah, mas aí, você vê em 2020, o dólar tava o quê? R$ 3,60? R$ 3,40? Eu acho que tava R$ 3,14 quando a gente veio pra cá. Eu tô... Eu lembro dos números, assim, sabe? Então, vamos colocar. Se fosse hoje, você planejou por um ano, né? Se fosse hoje, era seis meses, então. Não, muito menos. Não, assim, a planilha, ela foi por água total, porque a gente... Aí, assim, fizemos todo o planejamento. Guardamos o dinheiro que a gente precisava guardar. Então, a gente pretende ir daqui a dois anos? Vamos começar a poupar um dinheiro. Uhum. É... Né? Pra... Pra gente não... Pra ter um valor a mais, uma gordura. Nesse meio tempo, também, várias coisas começaram. porque, assim, quando você tem um... Quando você também tem um propósito, várias coisas começam a acontecer pra te testar. Uhum. Pra saber se realmente você tá preparado pra aquele propósito. Se é aquilo mesmo que você quer e se é isso mesmo que você vai fazer. Uhum. E aí, nesse meio tempo, a gente tava só eu e o meu marido nesse projeto. A gente não falou pra ninguém. tanto pra minha família quanto pra família dele. Começaram a acontecer tantas coisas ali. Então, minha irmã ficou doente. Minha outra irmã ficou doente. Aí, eles... Ela e a... Meu pai já tinha falecido. Ela e minha mãe tiveram que vir morar na minha casa. Elas ficaram sete meses em casa. Uhum. E aí, eu falava pro Flávio. Amor do céu, isso é um sinal. Isso é um sinal pra gente não ir. Uhum. Tipo, eu sempre ficava... Porque se acontecer alguma coisa, quem é que vai... Lembra? Só tem nós aqui. Elas não têm ninguém. Só tinha eu, na verdade, né? Pra amparar ali. Ele, não, amor. Calma que as coisas vão se resolver. Calma. Porque eu também sempre fui a de resolver tudo. Né? Tipo, eu que vou ali, trago aqui pra mim e resolvo. E aí, eu também não dou oportunidade dos outros resolverem. Porque eu já vou lá e resolvo. E foi bom. Porque aí, eu me... Né? Soltei um pouco o laço. E aí, a minha irmã também tomou a frente e começou a resolver as coisas e muito bem. E foi excelente pra ela também. E aí, várias coisas começaram a acontecer tipo, pra pôr em prova. Será que a gente vai mesmo? Né? Então, tinha... Tinha essa... Tinha esses... Essas nuances, assim, no meio do caminho. E quando a gente... É... Aí, assim... Aí, a gente veio pra cá em 2015. Aí, se eu não me engano, em 2018 ou 19. Não, acho que foi 2018. Que a minha cunhada tava grávida. A gente tava com a ideia, né? De mudança. A gente veio pra cá, pra férias de família, pra fazer o enxoval da minha cunhada. E aí, o meu marido já tava naquela, né? Já naquela pegada. Não, vamos ver tal lugar. A gente foi ver uns bairros, tal. E ninguém sabia ainda. E aí, ali a gente ficou. Não, realmente. A gente vai se mudar. Aí, em 2019, a gente veio pra cá pra fazer a visita diária. Né? Tipo, olhar os bairros que a gente tava pesquisando e alugar a casa pra gente morar. Só que... Eu vinha com o visto de estudante. Então, você quer vir pros Estados Unidos? Faz o seu planejamento, principalmente documental. Prepara os seus documentos. Porque você mudar de status em outro país, isso deixa preso você no país. Eu não queria ficar presa no país. Não que não possa voltar pro país, né? Mas se você voltar, você tem que ir no consulado e fazer todo o processo de novo. Sim, tem que fazer tudo de novo. Você perde aquele seu visto que você tem, a sua autorização ali naquele momento. Então, eu tive que me organizar, tirar o meu visto no Brasil, né? Então, a gente começou o processo ali de pensamento em 2018. E em 2020, eu já tava com... 2019, eu já tava com o meu visto de estudante. Pra vir, que eu ia vir. Foi difícil tirar o visto? Não. Até que não, porque você tinha um bom salário, né? Você tinha... Não, foi tranquilíssimo. E aí, tirei o visto de estudante. E aí, a gente veio pra cá em 2019. Eu fui ver a escola que eu ia estudar. Ver a distância da casa pra escola, porque eu priorizei a escola das meninas. Então, na época, eu ia morar em Windermere. Era o Windermere? É. É, o Windermere. E vi tudo no bairro. Vi a escola. Eu vi até o lugar que eu ia fazer a unha. Você vê que eu tenho uma preocupação com a unha, né? Eu vi o lugar que eu ia fazer a unha. Vi tudo. Quando a gente chegou aqui, a gente ali de Brasil, né? Morando em Alphaville. Eu odiei o lugar que a gente... Odiei. Odiei o caminho, o trajeto da escola. Pra minha escola de inglês. O trajeto pra escola das meninas. Achei tudo muito escuro. Não gostei do bairro. Não gostei de nada. Nada. Não bateu. Aí, nossa, aí me desesperei. Aí chorei. Meu marido... Calma, fica tranquila. Vai dar tudo certo. E a gente tava com o corretor. Tô fã do Frave, hein? Tô fã do Frave, hein? Calma, vai nascer. Ih! Tá tranquila. A mulher chorando. Não, e realmente, sempre tudo dava certo no final. Sempre tudo dá certo no final. E aí, a gente tava com o corretor aqui, na época, que eu conheci pelo Brasil. Na verdade, conheci a mulher dele. A gente até ficou amigos depois. Quem que é? O Gucci. Mas ele não tá mais aqui. Ele trabalhava na Talent. Não, não conheço. Era o Gucci. Eu conheci a mulher dele, na verdade. E aí, ela que me apresentou ele. E eu conheci a mulher dele pela internet, porque a gente tava vendo pra ficar naquelas casas de vacation. Que aluga quartos. Temporada. É, e eu só vinha, eu e o Flávio, a gente ficou numa casa de vacation dessa. E ela meio que trabalhava na administradora dessa casa de vacation. Aí, eu falei pra ela que a gente tava vindo pra ver casa. Ela falou, ai, meu marido. Me apresentou o marido dela. E a gente acabou, no final, ficando amigos. Aí, o Gucci, assim, muito calmamente, ele falou, Aline, não precisa ficar nervosa. Fica tranquila. Eu vou te apresentar um lugar que não tem como você não gostar. Você vai gostar desse lugar. Aí, eu falei, não. Eu perdi tantos meses ali pesquisando os zip codes, as escolas, as notas. Eu falei, não é possível. Tipo, foi como se tivesse dado um decline no meu projeto. Aham. Aí, ele me levou pra Celebration. Falei, ó, não tem como você não gostar daqui. Realmente, não tem. Amor à primeira vista. É, não tem. Celebration. Só que a gente ia pra uma casa, e nós saímos de uma casa pra ir pra um apartamento. Mas até aí, tudo bem, né? E o apartamento que você tava era pertinho das escolas, né? Sim, a raiz cura na frente. A Ana ia a pé pra escola, e a Manu ia de bus. É. Pra K-8. Muito bom. Então, assim, recomendo pra quem tá... E aí, foi exatamente as palavras que o Gucci me falou. Ó, quem tá chegando nos Estados Unidos, que ainda não conhece a dinâmica, o melhor lugar pra morar é pra morar é Celebration. Porque você tá perto de tudo. Celebration, ele tem um... Uma atmosfera de comunidade, né? Então, é muito acalentador ali, quando você chega. Eu sou suspeito pra falar, né? É. Então... É. Eu sou, assim, eu não estou lá temporariamente. Acredito muito nisso, que é temporário. Mas, se Deus quiser, a gente volta. Mas você tá em Winter Garden, também é um bom lugar. É bom, eu tô gostando de lá, viu? Mas é diferente. Ainda estou na fase de adaptação. É legal, porque onde a gente tá é um espaço maior. Tem quintal, né? É outra atmosfera. Ele apresentou pra você Pine Hills? Pine Hills? Não, mas ele me falou de Pine Hills. Lá estão as casas boas.